As notas fiscais irregulares detectadas pela reportagem do jornal Vale, no caso da chamada Farra das Viagens, lá de Taubaté, renderam ressarcimento de quase 8 mil reais aos 10 vereadores envolvidos aí nesse escândalo. O levantamento feito pelo jornal, que em julho revelou esse esquema, em que os parlamentares inflavam os gastos das viagens para engordar o reembolso que receberiam posteriormente da Câmara, após decisão judicial, a reportagem teve acesso a 89 relatórios de viagens ocorridas de janeiro a maio de 2017. Ao todo, foram detectadas 54 notas fiscais irregulares, algumas de uma mesma viagem. Elas somam R$ 8.161,80, mas como o limite de despesas por dia era de R$ 270,00, R$ 275,73, o reembolso ficou em R$ 7.972,40. O vereador que apresentou mais notas fiscais irregulares no período foi o Gessé Silva, do Solidariedade. Foram 20 notas, sendo que 14 delas apresentavam refeições de mais de uma pessoa e outras 6 tinham um valor ou valor acima do razoável ou até mesmo consumo de quantidade improvável de comida, até 4 quilos. Essas 20 notas somaram R$ 3.842,42 e devido ao limite diário, o Gessé recebeu R$ 3.677,75 de reembolso por elas. O segundo vereador, com mais notas irregulares, foi Douglas Carbone, do PCdoB. Foram 9, sendo uma delas com 6 pratos de comida e outra com um valor de R$ 300,00. Essas notas somaram R$ 1.362,68. Com o limite, o vereador recebeu R$ 1.337,95 de reembolso. Na sequência, aparece Vivida Rádio, do PSC. Depois temos Gorete Toledo, do DEM, o presidente da Câmara, Diego Fonseca, do PSDB. O Bilili de Ângeles, também do PSDB. Bob, do PV. Alexandre Vilela, do PTB. Está aí os números direitinho para você acompanhar de cada vereador que teve o reembolso dessas notas fiscais irregulares. Na sequência, também aparece a vereadora Graça, do PSDB, e o vereador Dentinho, do PV, também com os seus respectivos valores somados do reembolso. O único vereador que não se pronunciou até o momento sobre o caso é o Alexandre Vilela. Os outros parlamentares negam qualquer tipo de irregularidade. É só para lembrar que o jornal Vale tem a documentação que sustenta todas as acusações. E foi uma reportagem que demorou, foi bastante meticulosa.